Fala galera, sou Guilherme Trindade e você está no canal RTF, o canal de dicas sobre artes marciais onde falamos diversos assuntos voltados aos esportes de combate e hoje você vai ficar sabendo sobre os segredos de um bom upper segredo que não tem grande segredo, mas confere aí que o título é bonito Então galera, vamos entender o seguinte o uppercut, o upper, é um golpe que visa a cabeça então aqui o Rafael está na guarda dele existem algumas formas de você jogar da longa encurtando mas eu não vou falar sobre isso, vou falar exclusivamente sobre a curta distância normalmente o pessoal joga com o polegar para fora ou palma da mão virada para dentro eu vou mostrar aqui com as duas mãos então eu estou aqui com o Rafael, a gente está na curta distância é um golpe que naturalmente vai ser usado na curta distância porque da longa eu jogar um upper daqui, eu não vou achar ninguém então você vai jogar aqui com completamente a potência do meu braço existe alternativa? Existem! Mas agora a gente vai falar na curta distância sobre o upper o uso normal dos golpes curvos na curta distância então estou aqui com o Rafael, posso jogar ele aqui aquele detalhezinho, flexiona um pouquinho os joelhos antes de jogar ele porque só o braço, vou jogar aqui no braço do Rafael só para vocês ilustrarem digamos que eu quero a cabeça dele só o braço X de força, né? e a gente tem muita força no braço mas eu posso pegar e rotar com o meu quadril e acrescento força agora eu vou acrescentar, além da minha rotação no quadril força do meu braço um pouquinho de flexão no meu joelho eu quero bater com a minha mão direita, eu vou dar uma flexionadinha de leve eu subo e roto o meu tronco jogo toda a força do meu corpo com a tração das minhas pernas então é braço, rotação e tração das pernas estou aqui subi lá e encaixei o golpe normalmente utilizado palma da mão virada para mim então o Rafael acabou de sentir um golpe e se fechou troca de base, Rafa, para ele poder ficar bem aqui aí vamos ver, bem legal acontece muito, 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 muito quando desferiu o golpe, o Rafael está fechadinho aqui você vai jogar o upper as duvas de boxe são grandes você não consegue fechar perfeitamente a sua mão você não consegue entrar com o golpe você normalmente pode atingir com o polegar o cotovelo do seu adversário e arrebenta com a mão eu quero visar a cabeça dele mas na hora que eu vou subir aqui minha mão não passa então um segredinho muito bacana ao invés de eu jogar minha mão lá assim que eu tenho muito mais força e contundência jogando assim eu vou girar o meu polegar para mim e vou subir, olha só esse espacinho que é pequeno vamos virar aqui um pouquinho de ângulo para que a galera entenda esse espacinho que é onde não passa a luz aqui ou ela passa perdendo muita potência olha só, eu vou buscar lá no rosto do Rafael então entra pelo menos 50% do tamanho eu reduzo em 50% a largura e consigo entrar o golpe com o rosto do Rafael vamos colocar que ele está com o queixo muito baixinho e com as duas mãos próximas aqui do queixo, do nariz protegendo, que é onde eu vou buscar com o upper então ao invés de eu jogar aqui eu vou tentar buscar a testa dele aqui para que? quando eu bater eu levanto a cabeça dele aqui e novamente eu exponho o rosto dele então eu continuo jogando o polegar voltado para mim jogo ele aqui, beleza, show pode entrar, não entra eu costumo treinar sempre assim você vai ver que você vai treinar e vai se habituar e essa mão vai entrar então vai subir o upper aqui bom, está fechando igual, ele está muito fechadinho joga na testa, sobe na testa quando esse golpe conectar na testa dele não adianta, vai levantar ele pode estar firme, apertadinho aqui bom, conectou, a cabeça levantou sobe buscando com a outra mão seja o queixo, onde pegar dá na cabeça que vai matar então vou botar mais uma vez aqui só ilustrando com a minha mão esquerda então estou aqui pode ficar na tua guarda agora isso mostrei aqui o golpe aqui e aqui agora vou mostrar a mesma coisa aqui e aqui ele combina muito bem com o hook na cintura e depois buscar a cabeça você joga o hook na cintura para abrir o espacinho se esse golpe entrar aqui é involuntário vai abrir o espaço tomei aqui sentir é involuntário a contração acaba expondo um pouco o rosto então coloquei lá conectei os segundos aí com a mão virada para mim buscando o rosto do Rafael quem fazia isso e sim com extrema maestria era o Mike Tyson você pode ver os double shots do Tyson você pode conferir também um vídeo onde nós falamos exclusivamente sobre o double shot aqui no link que o Felipe está disponibilizando para vocês lembrando aqui detalhezinho upper também upper olha só eu mudo um pouco tiro um pouco a força do meu bíceps e boto encaixo no meu ombro então agachei puxei agachei puxei beleza galera melhor maneira de treinar isso aí posso treinar com meu coleguinha onde ele vai botar aqui e eu só vou tentar encaixar minha mão devagarinho ali nele não vou virar no rosto vou tentar jogar aqui no meio do pescoço no meio do peitinho dele aqui ou treino com manoplas beleza espero que vocês gostem se você já treina dessa maneira comenta aqui no nosso espaço de comentários deixe sua sugestão nos próximos vídeos por hoje é só e até a próxima veja até a próxima eu vou virar ação e sete Eu sabia que é a minha zona, eu estou levando até a minha zona.